Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo, é o seguinte pessoal, no vídeo anterior nós mostramos aqui um pouco do passo a passo, onde nós estamos fazendo um telhado embutido muitas pessoas estão conhecendo esse tipo de telhado por telhado invisível, então nós vamos fazer uma cobertura em uma garagem, estamos trabalhando com madeira de chumbinho que no caso é eucalipto tratado, aquela madeira ruliça e nós compartilhamos um passo a passo, deixamos algumas dicas no vídeo anterior que no caso foi a primeira parte e vamos continuar mostrando nesse vídeo a colocação das madeiras e deixando mais algumas dicas para vocês aí, vamos lá para a segunda parte, só recapitulando aqui pessoal para quem não assistiu o vídeo anterior eu mostrei aqui a gente fez esse furo nessa peça e eu soldei esse ferro aí, a gente soldou esse ferro para fazer uma coragem assim e o vento não levar o telhado, ali pessoal vamos fixar aquelas peças ali uma na outra e para fixar ali nós vamos estar usando esse parafuso aqui ele tem um tamanho de 20 cm porque cada uma peça daquela ali dá 10 cm como eu falei para vocês, então esse parafuso dá 20 cm, então vai dar para abraçar as duas peças tranquilamente nesse ponto aqui agora eu estou galgando as peças como vocês podem ver aí, isso aí eu já falei no vídeo anterior nós medimos do meio do centro de uma peça a outra a distância de 76 cm, nós dividimos tudo e esse é o limite para você colocar uma peça de uma peça a outra para esse tipo de telha, depois que colocamos a peça na medida agora eu tô pregando aqui um sarrafinho de uma peça para outra lembrando o seguinte essa primeira peça já está fixa aqui ó então eu vou pregar uma na outra que logo logo vocês vão entender porque que eu estou fazendo isso aqui, vou deixar uma explicação bem clara para vocês aqui ó fixa aí de um lado e do outro aqui ó para não correr o risco da peça aqui rodar e agora vamos fazer o procedimento que é a furação aqui ó e aqui no decorrer pessoal como vocês podem ver já fiz a marcação ali ó e agora vamos com a nossa furadeira para furar essa peça aí nessa madeira é eu estou aqui com a broca de uma broca chata com a bitola de número 8 milímetros ou 516 e ela é compatível para a espessura dessa peça então como vocês estão acompanhando a gente vai fazer primeiro esse furo aí ó eu já estou concluindo aqui o furo agora já estou tirando essa madeira de cima esse sarrafinho para chegar ela para frente um pouquinho como vocês acompanharam e fazer o furo dessa outra peça de baixo né lembrando o seguinte quando eu furei ali ela já ficou pré marcada essa de baixo aí agora vamos simplesmente pegar o nosso parafuso que eu havia mostrado para vocês ali esse parafuso tem 20 centímetros que é compatível com a espessura dessas duas peças juntas aí ó coloquei embaixo vamos fixar aqui eu vou dar uma pequena batidinha aqui com o martelo para prender a cabeça desse parafuso e não correr o risco de cair durante o processo em que eu tiver até parafusando aí ó ficou rente com a peça como vocês podem ver no zoom aí pronto agora vamos colocar a arruela e também a porca na parte de cima para assim prender a peça como vocês estão vendo no detalhe aí ó vamos prender a nossa peça e vão acompanhando aí para vocês verem olha só aqui a gente vai apertando com a mão mesmo para você ver que ela entrou facilmente depois que você sentir ver que ela está livre que não corre o risco de você estragar a rosca a gente usa agora uma chave 13 que no caso aqui é a que nós vamos compatível com a bitola desse parafuso dessa porca melhor dizendo e aí ó agora vamos ajustar ela aí ó a chave que vocês estão vendo aqui é uma chave de número 13 e vamos apertar até que a peça fica toda firme aí que a gente vê que ela não vai mover olhem só no detalhe como nós falamos aqui pessoal apertar até terminar a água e com esse procedimento nós vamos fazer nas outras quatro peças que tem aqui como eu estou sinalizando para vocês aqui ó e assim ficou pessoal as nossas peças todas fixadas aqui ó como vocês podem começar a acompanhar aí e como vocês podem ver aqui ó tudo feitinho nós já cortamos os parafusos como nós havíamos falado nós usamos aqui a esmerilhadeira para cortar aproveitamos aqui também aquele ferro que nós tínhamos soldado aqui ó cortamos ele também já fazendo assim a ancoragem dessa peça aqui ó que pode dar o vento que for que não então levanta essa peça agora vamos dar início a colocação da telha e vou estar deixando algumas explicações para vocês aí aquela parte lá do fundo lá ó eu não vou chumbar agora porque eu vou colocar dar início as telhas e depois que eu chumbar colocar todas as telhas é que eu vou colocar na posição de tudo direitinho e vem chumbando aqui ó para mim ganhar tempo no meu trabalho e aqui é o seguinte pessoal como vocês podem observar é a gente já colocou todas as madeiras lá em cima um detalhe aqui ó mesmo que a gente está usando aqui uma telha é telha de pvc nós galgamos ali aquela peça que vocês podem ver aqui em cima aqui ó galgamos 40 cm que é justamente o beiral que vamos deixar lá já colocamos uma telha lá no final para fazer a simulação eu vou puxar aqui para vocês verem olha só colocamos ela ali naquele ponto porque é só para a gente fazer uma simulação para vermos como que está o esquadro de lá para cá lembrando o seguinte os mesmos 40 cm que eu galguei naquela ponta lá também foi galgado aqui nessa ponta também nessa ponta onde eu estiquei essa linha aqui ó como vocês podem ver aí e outro detalhe como ela vai fechar naquela parte de lá eu vou levar esse telhado daqui ó daqui porque o pedaço que der naquela ponta lá eu posso cortar e tendo aqui nessa parte de cá uma telha inteira que nesse canto aqui pode ser feito o ruffling ok e continuando aqui é o seguinte pessoal como eu estava deixando ali aquela breve explicação sobre a colocação da telha nós vamos continuar esse trabalho no próximo vídeo onde eu vou deixar todo o passo a passo a explicação sobre a colocação dessas telhas enfim é eu lhes convido a nos acompanhar não adianta eu fazer um vídeo muito grande aqui e as pessoas não entenderem tudo então é melhor que a gente vai dividindo assim por parte e vocês vão ver todo o passo a passo como que ficou esse telhado inclusive nós tivemos que interromper porque veio uma chuva e ficou dois dias chovendo então não deu para a gente dar continuidade aqui mas no próximo vídeo nós vamos mostrar tudo isso aí inclusive até a colocação dos rufos que vai ser uma surpresa para vocês verem como que nós fizemos aí ok pessoal e esse foi o nosso vídeo de hoje não esqueça de deixar o seu like aí então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje deixando aqui todas essas dicas e todas essas explicações para vocês que estão sempre aqui nos acompanhando a você que está entrando aqui pela primeira vez assistiu esse vídeo e gostou caso tenha gostado eu quero te fazer um convite vai nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo clique inscrever-se ative o sininho para receber as notificações e vídeo novo toda vez que nós postarmos aqui e se você gostou desse vídeo como é que eu quero falar deixa seu joinha aí se você não gostou como eu sempre digo deixa um joinha assim mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos é que a a Legenda Adriana Zanotto